Bom, primeiro a nossa saudação a todas as pessoas que acompanham o Patrocínio Online, importantemente comunicar sim o Patrocínio. Então, a festa de Santa Luzia está próxima, não é? Ela se iniciará este ano um pouco mais tarde do que de costume. Ela começará no dia 6 de dezembro, porque nós preferimos deixar um tempo maior para ajeitarmos alguns detalhes na igreja antes que ela se inicie e vai até o dia 16 de dezembro. Bom, a primeira coisa é que a festa será na igreja mesmo. Devo esclarecer às pessoas que a igreja não estará completamente terminada, haja vista que nós tivemos alguns imprevistos, percalços ao longo da caminhada, que vai atrasar um pouco a colocação, sobretudo, dos vitrais. E sem os vitrais, nós não podemos colocar nem a parte de iluminação, nem os lustres e nem os bancos que já estão reformados e prontos também. Mas a festa vai ser lá, as pessoas que se adentrarem ali no interior da igreja verão alguns detalhes que já estarão prontos, como a iluminação do presbitério, a iluminação do ato de entrada, o coro penso que estará pronto também, a pintura já, a primeira mão da pintura de uma boa parte da igreja está pronta, essa outra parte estará completamente concluída, não é? E nós tentaremos fazer, não é? De forma um pouco improvisada. Bom, o som também, não é? Ele será instalado justamente dentro da festa para fazermos os devidos testes, não é? E organizar melhor para que as pessoas possam ver como ficará. E a festa, a parte religiosa, então, será no interior da igreja. A festa começará no dia 6, numa quinta-feira, e vai até o dia 16. Nós temos na programação um dia especial aí, que é no dia 13, né? Dia de Santa Luzia. Nós teremos duas celebrações. Primeiro, sete horas da manhã, celebração para as pessoas antes de irem para o trabalho com a bênção dos olhos. E à noite, não é? Às 19 horas, com a processão. E bênção dos olhos também. No dia 16, teremos uma programação especial, não é? Nós teremos o show de prêmios. As pessoas podem adquirir suas cartelas aqui no escritório paroquial, no plantão do Dismo, ou com os membros das pastorais e ministérios da paróquia. O show de prêmios este ano, como no ano passado, nós teremos prêmios muito bons. O carro, zero quilômetro, um Fiat Mop. Nós teremos também uma TV e uma bicicleta. Essa cartela vai ser adquirida pelo valor de apenas R$ 20,00. Então, é acessível a todos, não é? E o sorteio será da seguinte forma. As pessoas que adquirirem a cartela, nós as registraremos no computador, de forma que elas não precisarão estar presentes no dia. Porém, diferentemente do ano passado, o sorteio vai ser da forma mecânica tradicional do globo, não é? Então, as pedras que saírem serão colocadas no sistema, de modo que todos aqueles que comprarem cartela, estando ou não presentes, no dia, concorrerão. Lembramos que toda a renda da festa será destinada à final da reforma da Igreja Santa Luzia, não é? Espero que muito em breve esteja concluída. Lembramos que, além do show de prêmios e dessa parte religiosa, teremos a parte social da festa, não é? Com as tradicionais comidas típicas, as pessoas já estão correndo atrás, isso é muito bem feito, não é? A movimentação de barraquinhas, brinquedos para as crianças e os tradicionais bombos, onde as pessoas concorrem aos prêmios, não é? Ali, o tradicional bingo, não é? Que é dito aqui. Então, convido a todos para vir participar conosco desta importante e maravilhosa festa de Santa Luzia. Lembrando mais uma vez, será do dia 6 de dezembro ao dia 16. Teremos muita alegria, é a festa da família, muita espiritualidade. Estaremos lá, eu, o Padre Arthur, com toda a equipe, para recebê-los de coração e de braços abertos. Sejam todos muito bem-vindos à festa de Santa Luzia 2018. 2018! E aí Obrigado.